E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cleberson e este é o canal Cruzeiro Reconstrução. Antes de começar o vídeo, já sabe né? Deixe aí o teu joinha e se inscreva no canal porque isso é muito importante. E olha só a notícia de hoje. Com interesse do mundo árabe, William Potke pode deixar o Cruzeiro após 6 meses de sua contratação. Contratado para ser responsável pelo ataque celeste a pedido de Felipe e atualmente reserva, sem muito espaço com Felipe Conceição, William Potke pode estar de saída do Cruzeiro. A informação é de uma proposta do mundo árabe que acaba interessando o jogador que pode infelizmente deixar Toca Raposa 2 em breve. A negociação deve girar em torno de uma rescisão amigável e sem compensação financeira para o clube. A negociação aconteceu de forma simultânea a ida de Maurício ao Clube Colorado. Na época, ficou acertado que o Cruzeiro receberia cerca de 1.2 milhões de compensação financeira e manteria 40% dos direitos econômicos do jogador. Já William Potke chegou a Belo Horizonte com o Cruzeiro dono de 50% de todos os seus direitos econômicos e contratado até 2024. Um dos motivos para a saída de William Potke do Cruzeiro é o seu salário. Ao ser contratado em novembro de 2020, na negociação que envolveu luvas de 1 milhão para o atleta, também foi acertado com internacional o pagamento dos salários do atacante até esse mês de maio. A partir de junho, o Cruzeiro assumiria essa responsabilidade. Mas, segundo a apuração, o salário mensal do atacante passa, e muito, a média que já vem sendo adotada com outros jogadores. Pelo Cruzeiro, Potke chegou como o homem de confiança do técnico Felipão, mas não rendeu o que era esperado. Apesar do discurso de livrar o Cruzeiro da Série C, ainda havia esperanças de que o time fosse brigar pelo acesso para a elite do futebol. O que não aconteceu e Potke pouco se destacou. No início do ano, Potke perdeu espaço e, mesmo sendo um dos artilheiros da equipe, atualmente tem tido poucas oportunidades com Conceição. Ao todo, William Potke tem 25 jogos com a camisa do Cruzeiro e 6 gols marcados. A passagem do atleta pelo Cruzeiro também fica marcada pelo seu histórico de cartões e suspensões. Potke recebeu 13 cartões amarelos e 4 vermelhos, sendo desfalque em momentos importantes no final do Campeonato Brasileiro da Série B em 2020. E essa foi a notícia de hoje, conto com o apoio de vocês, aproveita para deixar aqui nos comentários desse vídeo a sua opinião sobre a saída do Potke. E é isso, vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!